Bom galera, oi, vocês né, pra vocês primeiramente, tá vendo isso daqui? É um kit microfone lapela, deixa eu até pôr ele no lugar pra vocês verem o jeito que eles vieram. Deixa eu botar certinho o jeito que veio. Pera aí galera, só vou dar um cortezinho aqui e já volto. Pronto galera, voltei. Esse é o microfone. Uma merda. Uma bosta. Não presta. Não presta nada. Que coisa que ele presta é esse cabo mais ou menos ainda. Vamos ver o manual de instrução? Xinglinger. Aqui tá até, deixa eu ver aqui gente. Qual é esse microfone do TecPix? Eu vou pegar ele pra vocês verem. Qualidade dele de longe. Pra vocês verem. Qualidade dele de perto. Pra vocês verem ó. Aqui debaixo. Tá como se ele estivesse na minha camisa. Assim ó. Que ele fica na camisa. Tá bom? Acho que não. Esse daqui é tipo uma parte 2 daquele vídeo. E sei lá o que que eu faço com esse troço. Se isso estiver bom agora. Eu não sei o que fazer. Não dá pra devolver. Porque já passou do prazo de 7 dias. E... Não sei o que fazer com isso. Ó. Não compre. Pelo amor de Deus. Só que eu ia fazer em formato de short. Só que... Já passou do tempo. E vocês... Se vocês estiverem me escutando. Já é um grande milagre disso. Caso que ele desconecta em longa distância. Não sei. Devia ter comprado o microfone bom. O canal não tá indo bem. Então... Não sei dano. Eu comprei qualquer coisa que vem pela frente. 20 real também. Se quiser gastar dinheiro. Compre essa bosta. Desculpa. Mas... Realmente. Tô gravando com ele. A luzinha dele tá acesa. Vocês vêem. Se eu tiro do gimbal. Ele fica piscando. Não sei se ela é bluetooth também. Não sei. Mas... Eu vou mostrar pra vocês a qualidade do meu celular. Tá melhor, não tá? Tenho certeza disso. Agora com... O microfone. Tá melhor? Não sei. Mas... Eu vou terminar esse vídeo sem o microfone. E é só pra avisar que eu não sei se eu vou usar. Não sei se... Serve pra alguma coisa. Não sei se dá pra deixar os dois microfones. Tipo, esse daqui. Fica pegando... O... E o celular falando. Ou ao contrário. Saiu. Não sei, gente. Não sei o que fazer. Mas vai ficar nisso. Vai ficar nisso. Não sei o que eu faço. Não sei se dá pra devolver. Aí está coçando pra dedéu. Vou pegar as coisas dele pra vocês verem. Peguei cada coisa pra mostrar pra vocês. Deixa eu arrumar. Essa é a caixa principal. Isso aqui. Por ser espuma. É bem durinho. Essa daqui é a caixa. Essa daqui é a caixa que ele vê. O cabo. Que eu não sei se presta. Vou botar ele pra carregar ainda. Nem se se carrega. Mas é isso, galera. Não tem muito o que eu falar nesse vídeo. E é só pra... Falar pra vocês que eu não... Eu vou postar aquele vídeo. Quer dizer, eu acho que já lançou. Eu não tô gravando esse vídeo. Então... Não sei o que eu vou fazer com esse negócio. Sortear ele? Talvez. Sorteio. 50 centavos. Leva o microfone lá pela. Alguém quer? Acho que ninguém. Mas... Se alguém quiser, comenta. Talvez eu sorteie. Ai, meu Deus. Dói. Não faça isso em casa. Vitalmente não faça isso em casa. Mas, galera. Esse daqui... Esse foi... É a quinta vez que eu pego esse negócio, o negócio cai. Mas é só alertando vocês que não é pra comprar qualquer porcaí que você vê pra shopping. Vamos ver se tem um negócio comprovando. Ó. Se a câmera focasse. Tentando tampar as coisalhadas. Não pode mostrar. Câmera, foca. Foca. Eu vou tentar mostrar. Pera aí, galera. Pera aí que tá indo a imagem. Shopee, ó lá. Pra Shopee. Então, qualquer coisa que você vê pela Shopee. Principalmente microfone de 25 reais. Eu nem sei pra que que eu vou usar isso. Deixar de enfeite aqui. Pendurar em algum campo. E boa. Vai ser isso. Mas é isso, galera. Esse vídeo ficou maior do que o unboxing. Eu vou... Vai ter três vídeos hoje, que é segunda-feira. Que eu vou gravar o de jogo. Depois de tanto tempo. Né? Se eu tá acabando essa última semana. Mas eu vou gravar pra vocês. Vou tentar gravar com esse microfone. Mas vai ser um teste. Depois eu vou ver se vai ficar bom. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo, que vai ser logo, logo. E tchau!